Olha, o presidente Dilma está em Cuba, como você sabe, por uma série de razões. A gente vai, inclusive, mostrar para você daqui a pouquinho o dia a dia da presidente lá. Mas há também interesse econômico no Brasil em Cuba. Tem a questão do porto em Cuba, que foi financiado pelo Brasil, Porto e Mariel. E para a gente poder entender um pouco melhor para isso, está aqui conosco o Tomás Zanotto, que é diretor do Departamento de Relações Internacionais de Comércio Exterior da FIES. Tomás, muito obrigado pela sua gentileza e pela participação aqui conosco. Tomás, qual é o interesse, então, que o Brasil tem economicamente em desenvolver esse porto em Cuba? Olha, existe um interesse estratégico. O Brasil é um país sul-americano, tem bastante inserção na América do Sul, mas a inserção econômica do Brasil no Caribe ainda é pouca, pode melhorar muito. E esse porto é uma oportunidade para isso. Não é só o porto, é a zona econômica, a zona industrial, a zona de processamento de exportação, que tem cerca de 500 quilômetros quadrados em torno do porto, onde os cubanos estão fazendo uma experiência, estão copiando um pouco aquele modelo chinês de um país, dois sistemas. Ou seja, eles estão criando todo um ecossistema lá que vai permitir o estabelecimento de uma indústria e, dali, não só atender o mercado cubano, mas também exportar para outros países da região. O porto em si foi financiado pelo Brasil, mas foi construído por empresas brasileiras. No caso é Odebrecht, né? No caso é Odebrecht, e 80% de todo o material, de todos os equipamentos que foram envolvidos nessa construção são brasileiros. Quer dizer, houve... Portanto, as compras foram feitas aqui dentro. Tudo feito aqui dentro. A garantia, nós entendemos que a garantia do pagamento desses financiamentos são as próprias receitas do porto, que serão em moeda forte. É um porto que vai ser administrado pela Autoridade Portuária de Singapura, que é um dos portos mais bem administrados do mundo. É um porto com calado, quer dizer, que é a profundidade do porto bastante considerável. E, como você sabe, Heródoto, logo, 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 nós vamos ter ampliação do canal do Panamá, que vai permitir passar os navios maiores, que eles chamam pós-Panamá, que são navios de 160 mil toneladas. Então, Cuba tem aí a chance de ser uma plataforma para exportar para todos os países da América Central, que juntos formam um mercado grande. Existem já cerca de 300 empresas brasileiras no local. 300? 300. Lá em Cuba? Lá em Cuba. Sim, porque são vários setores. Tem casos bem conhecidos, como o da Souza Cruz, que é uma parceria que já tem 18 anos lá, muito bem sucedida e que ontem, se não me engano, firmaram um contrato para estabelecer uma nova unidade para a fabricação de cigarros ali nessa zona portuária, ou seja, na zona de processamento e exportação de Mariel. Sim, agora, a partir do momento que você fabricar nessa zona, você teria uma situação competitiva melhor na região do Caribe? Sem dúvida, porque eles estão criando, criaram, exatamente como fizeram na China, situações especiais. A lei trabalhista é particular, tem liberdade total, pode-se operar em moeda forte, tem liberdade total de remessa de dividendos, quer dizer, tem uma série de condições... O que vale para o Porto não vale para o resto do país, ou não? Exatamente, como na China. É como na China, é a mesma coisa. China também começou aquele processo dela de mudança de regime da época do Deng Xiaoping, com esse sistema de zonas de processamento e exportação, que os chineses chamam um país, dois sistemas. Tipo Hong Kong, etc. Tipo... não, Hong Kong ainda estava... tipo Shenzhen, Guangzhou, aquelas zonas que foi onde se iniciou, vamos dizer, a mudança da China, essa nova dos últimos 30 anos. Entendo. Quer dizer que Cuba, então, pelo que você está dizendo, está partindo mais ou menos, está seguindo mais ou menos o modelo chinês? Nós esperamos que sim, quer dizer, estrategicamente é interessante que eles, aos poucos, comecem a liberar a economia deles e, com isso, atingir o progresso que esse país pode atingir. Cuba é um país que tem 11 milhões de pessoas, eles são educados, eles já lidaram com os problemas de saúde, então é um país que hoje, com a liberalização da economia, pode crescer bastante. Agora, Tomás, ainda pensando estrategicamente, nós sabemos que os Estados Unidos hoje continuam impondo aquele embargo econômico em cima de Cuba. Caso esse embargo venha, sei lá, no novo presidente americano, ser suspenso, o fato do Brasil estar atuando nesse posto também facilitaria a chegada de mercadorias brasileiras nos Estados Unidos? Não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que o embargo, que alguns chamam de bloqueio, no meu modo de entender erroneamente, porque é um embargo econômico, ele deve cair. É um problema mais... Era uma coisa da época da Guerra Fria, isso, não é? A Guerra Fria já acabou. Já acabou e, na medida, essa nova geração de cubanos, ou de descendentes de cubanos, que já estão na segunda, terceira geração nos Estados Unidos, já não tem, não fazem mais essa resistência. Esse embargo, vem principalmente da comunidade, a diáspora cubana na Flórida, principalmente nos Estados Unidos, que se opõe a qualquer medida do governo americano, no sentido de pacificar Cuba, vamos dizer assim. Entendo. Quer dizer, então, a partir daí, a gente pode imaginar que Cuba está caminhando em direção a uma economia de mercado, ou de um capitalismo de Estado, como tem na China? Eu tenho... é isso que está indicando. É isso que está indicando e, sobre todos esses aspectos, diferente do que tem sido dito aí, nós achamos que é um movimento interessante do governo brasileiro. Entendo. Agora, Tomás, todos esses investimentos que o Brasil fez aí, no caso de Cuba, eles são garantidos? Olha... Porque tem aquela história do capital internacional, né? Nós aí somos um capital internacional num outro país, não é isso? Exato. Eu estava conversando há pouco, quando soube que vim aqui, com o embaixador nosso em Cuba, que é o Cesário Melantônio, e ele me deu alguns números, falou que o Brasil, até agora, já emprestou para Cuba um bilhão e seiscentos milhões de dólares. Entre o que foi emprestado e o que vai ser emprestado, porque existem também créditos alimentícios, ou seja, são créditos que são dados ao governo cubano para comprar alimentos no Brasil. Sempre no Brasil. Para gastar aqui. Para gastar aqui. E isso não é uma novidade, isso iniciou-se no governo do Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, já é uma coisa que vem há bastante tempo. E não se tem notícia de um atraso sequer de Cuba. E a informação que nós temos é que, no caso do Porto, que é o grosso desses investimentos, desses um bilhão e seiscentos, um bilhão vão ser no Porto, oitocentos já foram e a presidente anunciou agora mais duzentos aproximadamente, totalizando um bilhão, eles são garantidos pelas receitas do próprio Porto. Então, é o que chamam de project finance, é clássico, quer dizer, você garante um projeto de infraestrutura com a receita do próprio empreendimento. Aí eu não vejo grande novidade, não há grande diferença se o Porto está sendo feito em Cuba ou se estivesse sendo feito em Tampa, na Flórida. Quer dizer, é a mesma coisa. Entendo. É que a gente ainda, a gente vai mais pelo lado político, né? Você é a primeira pessoa que eu estou vendo, dando explicações para a gente mais profundas do lado econômico, dessa aproximação do Brasil com Cuba. Porque fica parecendo mais que mais uma questão política, porque a esquerda dá 15 minutos e a esquerda de lá, quando existem todas essas outras questões que a gente precisa também saber, né? Essa questão, como eu disse, isso já se iniciou com o Fernando Henrique, né? Não é algo assim que foi inventado agora. E eu me lembro, Heródoto, quando, há muitos anos atrás, segunda metade da década de 80, eu trabalhava na indústria têxtil e vendia tecidos na Polônia, ainda na cortina de ferro. Na Polônia, ah. E eu me lembro, visitando aquele país, a gente via ainda, vamos dizer, os campos, os arados eram todos tortos, porque eram arados manuais e tal, mas você via as menininhas e os meninos bem vestidos, indo para a escola, arrumando, quer dizer, e faltando tudo, infraestrutura. Eu voltava para o Brasil e dizia, a hora que acabar a cortina de ferro, a Polônia vai disparar. E foi o que, de fato, ocorreu. Eu acho que Cuba, eu vejo uma situação semelhante. Ela tem um grande potencial, é uma população bem educada, bem preparada. O que a gente ouve das empresas que estão instaladas lá, que é a mão de obra de alta qualidade, quer dizer, então, o que precisa é eles tomarem realmente a decisão de se empenhar nesse caminho. Eu acho que, sobre esse aspecto, é positivo que o Brasil esteja sendo pioneiro nisso. Também falou-se muito da questão de, ah, em vez de estar se investindo no Brasil, está se investindo em Cuba. E não é uma verdade, porque a verdade é que não falta dinheiro no BNDES, a verdade é que as secretarias estaduais, municipais, federais, não conseguem aplicar todos os recursos que têm. O governo do estado de São Paulo está com 40 bilhões de reais em caixa, que não consegue transformar os projetos. A própria secretaria de São Paulo parece que tem 9 bilhões. Então, hoje no Brasil, é uma grande dificuldade de se realizar projetos por questões ambientais, aprovações, licenças. Quer dizer, é quase que um apagão de projetos, faltam projetistas. Então, não é que está se aplicando em Cuba, em vez de fazer portos no Brasil. Também isso precisaria ser um pouco melhor estudado antes de se afirmar, na nossa opinião.